A obra de característica didática, intitulada A Hegemonia dos Ovimbundo no Reino do Mbalundo, da autoria do rei Equico VI, Tchongolola Tchongonga, foi lançada quinta-feira na sede da União dos Escritores Angolanos, em Luanda. Tirada sob a chancela da editora Alupolo e da Brigada Jovem de Literatura, a obra conta com 122 páginas e uma tiragem inicial de mil exemplares. Na obra, o autor apresenta uma originalidade dos factos enquanto soberano. O livro levanta várias situações no reino umbalundo, procurando indicar caminhos positivos da tradição e deixar um legado de originalidade da vida no reino. A publicação do livro se enquadra nas festividades do 48º aniversário da Independência Nacional, proclamada a 11 de novembro de 1975. O rei Equico VI, Tchongolola Tchongonga, disse que a obra tem como objetivo o resgate dos hábitos e costumes dos povos, bem como dar uma oportunidade à nova geração de conhecer a real história dos povos que compõem Angola. O rei Tchongolola Tchongonga, Equico VI, é o 37º soberano no Reino do Bailundo. Música 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 Música